Bom dia a todos. Na fala de muito de vocês, se fala da importância do alinhamento entre o governo federal e o governo estadual. Ontem, a gente viu que o governador Paulo Câmara falou que não foi convidado, não sabia da vinda da comitiva aqui para Pernambuco. E, frente a isso, eu queria saber como é que está o diálogo do governo federal com o governo do estado para tentar sanar os problemas com as fortes chuvas nos últimos dias. Em todos os momentos que os governadores nos procuraram, o prefeito, nós atendemos. Eu acho que faltou a iniciativa da parte dele também. Aqui, ninguém está proibido de comparecer nesse local, nesse momento. Foi amplamente divulgado pela mídia de vocês, parabéns, a da nossa presença aqui. E isso tudo aconteceu no sábado e domingo. Se o governador estava fazendo outra coisa, eu não sei. E, talvez, acho melhor não estar presente aqui. Então, a gente não vai politizar essa questão. Vocês bem sabem. Nós, por exemplo, durante a pandemia, não deixamos de mandar vultosos recursos para estados e municípios. O estado foi um dos contemplados. Não existe nenhum município que tenha atrasado a fonte de pagamento ou o décimo terceiro ao longo desses anos todos. Então, o momento não é de fazer política. Ele tem o candidato dele, o respeito. Quem vai decidir é a população. Agora, no momento de crise, você vai atrás para ajudar. Não fica esperando ser chamado dentro de casa. A saída do conforto. Então, é igual as coisas armadas aqui. Antes de eu falar com o ministro da Defesa e ele de falar com o comandante aqui militar do Nordeste, o comandante do Nordeste já tinha tomado providência. Já começou a convocar seu pessoal, a fazer seu aprestamento e partir para ajudar a população. Não esperava em um chamado de cima. Então, o governador, no momento de crise, tem que esquecer essa questão política, arregaçar as mangas e vir trabalhar de fato para o seu povo. E não fazer política em cima da desgraça de alguns, como infelizmente aconteceu, que perderam parentes. E eles não querem saber de quem vai votar esse ano, seja qual cargo for. É vir atrás, arregaçar as mangas e dizer que está realmente empenhado em defender e minorar o sacrifício e as dores do seu povo.